Tato, pensa um pouco. Se seu pai tivesse vivo, você não estaria fazendo nada disso. Meu pai era um caretão. Seu pai, Tato, era um homem como poucos. Eu tenho pena de você, mas mesmo assim eu tô querendo te ajudar. Mas ajudar em quê? Tá tudo bem. Não, não, eu não acho que esteja. Olha, essa é sua opinião. A minha é completamente diferente. E quanto a ficar com a Bia... Quanto a namorar a Bia, sei o que dizer. O problema é meu. Você tá completamente errado, Tato. Eu arranjei e foi sério. Doutor, tá tudo bem. Meu pai deixou a gente em boa situação. Não foi pra isso que ele ganhou dinheiro? Vamos lá. A faculdade, você trancou a matrícula mesmo? Eu volto a estudar no ano que vem. Você perde um ano. Eu ganho um ano. Doutor, eu era muito preso, vivia estudando. Eu não tinha tempo pra nada. Tá na hora de recuperar o tempo perdido. A gente tem até um compromisso? É verdade. Tchau. Tchau, doutor. Você não desiste, hein, doutor? Eu sabia que você tava com eles antes. Alessandro Tato tá se destruindo. Só falta uma coisa pra eu saborear essa vitória. O que? A vinda do Otávio Jordão. É isso. É isso que eu quero que ele veja. Ele vai enfrentar você. Cidane. Vai sim. Alessandro, pensa um pouco. Ainda há tempo. Os espíritos de luz estão querendo ajudar você. Não quero ajuda de ninguém. Fui condenado por causa do pai dele. Treze anos. Após descer naquela cadeia. Não foi o Otávio que te acusou. Mas fez tudo pra me condenarem. Tudo. Só por causa daquele trouxa do Valdomiro. O homem era amigo do Otávio. Ele tinha que fazer o que fez. Que cidane! Eu vou ferrar com ele. Alessandro, vocês dois estão mortos. Vocês passaram pro outro plano. As paixões da terra se acabaram. Se você não se intrometesse tanto, eu já teria conseguido muito mais. Sabe uma coisa? Eu tô ficando cheio. Eu tô de saco cheio da tua teimosia. Cheio! A única maneira que eu tenho de ajudar você é impedir que você continue destruindo a vida dos seus irmãos. Não vai conseguir, cara. A força da oração tem mais poder. Vou lhe dar um bote de surpresa. Tá legal? Eu não devia ter avisado, mas... te prepara, malandra. Essa noite você vai ter muito trabalho. Com quem? Com o Theo. Alessandro, você não pode continuar fazendo isso. Você não pode continuar. Doutor Alberto, o que é que tá acontecendo aqui? Olha, Glória, reze. Reze muito. Eu tenho rezado, mas parece que não tá adiantando. Vai adiantar, vai adiantar, sim, vai adiantar. Vem cá, Paty. Papai vai te mostrar como é que se tira o dinheiro da marca. Opa! Aqui, passa com o papai, vem. Ei, abre. Olha aqui, ó. Não pode mexer aqui. Papai primeiro vai botar a carta aqui. Agora, peraí, calma. Ó. O dinheiro saiu. Ih, legal, saiu o dinheiro. Vem, Paty, senão a gente vai chegar atrasado na apresentação da Andressa, ó. E o primeiro prêmio grande, primeiro prêmio, grande campeão. É ele, nosso grande amigo, Tonho Rei do Gado. Levou o prêmio para a Fazenda Magtube. Companhia de Rodeio Arthur Muniz Neto. De propriedade, a dona Gilmar Muniz. Alô, dona Gilmar. Levou o prêmio para casa apaixonado por demais. Eu gostaria de dedicar esse prêmio à Rainha do Gado, Andressa Muniz. Da Companhia de Rodeio Arthur Muniz Neto. Ah, viva, nós conseguimos, nós conseguimos. Toda essa gente que está aplaudindo seu pai. Eu gostaria de deixar oi ae. Obrigado.